Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é mistura isso na sua minâncora, você ficará livre de rugas, manchas e espinhas. Bom gente, para quem não conhece a minâncora, ela é uma pomada com ação antisséptica, estrigente, cicatrizante, que pode usar para prevenir e tratar infecções provocadas por bactérias e também os fungos. A minâncora tradicional, a pomada minâncora, pode ser usada para secar as espinhas, frieiras, assaduras pequenas. Além disso, ela contém ativo ócido de zinco, cloreto de benzacônio e cânfora. Bom gente, então vou fazer para vocês uma misturinha muito simples, que vale muito a pena. Isso aqui você pode estar usando essa mistura como um creme noturno, passando por todo o seu rosto durante a noite. Então vamos lá, esse produto que você pode misturar sem medo na minâncora. O produto que vamos utilizar é um óleo de vitamina E. Esse aqui eu comprei próprio para você estar fazendo misturinha para a sua pele, mas você pode estar utilizando a cápsula de vitamina E, aquela em gel, tá? Os benefícios da vitamina E previnem e tratam o envelhecimento da pele, previnem as rugas e melhoram a cicatrização da sua pele. Aumentam a firmeza da pele e a ação do colágeno. Age como um lubrificante hidratante potente para a pele. Bom gente, então o que você vai fazer? Você vai pegar a minâncora. Se você quiser pegar um potinho inteiro, você pode pegar e fazer. Eu fiz aqui uma misturinha para mim usar por dois dias, tá? E a cada dois dias eu vou colocar aqui uma cápsula de vitamina E. Ou pode ser a vitamina E pura, o óleo dela. Então você vai misturar somente os dois ingredientes, não tem segredo. E depois disso você pode estar colocando novamente no mesmo potinho ou até mesmo em outro. Se você quiser colocar toda essa misturinha aí em um potinho só, você vai pegar aí uma cápsula de vitamina E e colocar para um pote de minâncora. Se não, você pode pegar uma quantidade boa de minâncora e acrescentar aí sete gotinhas de vitamina E. Feito isso, gente, é só passar todas as noites na sua pele e descansar. No outro dia, lave normalmente o seu rosto. Você também pode estar passando essa misturinha nas partes ressecadas e também com ferimentos leves na sua pele para estar ajudando a cicatrização. Bom, vocês viram como que é fácil a misturinha de hoje e vale muito a pena. Para quem conhece a minâncora, sabe que ela é muito boa para a nossa pele e é a receitinha lá da nossa vovozinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário que é muito importante. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho